A importância da vitamina D para a imunidade da criança. Nos últimos anos a gente tem visto as evidências científicas demonstrando a importância da vitamina D, não só para crianças, mas para gestantes, para adultos, para todos os seres humanos. E a gente vem observando também uma epidemia de deficiência de hipovitaminose D. Por quê? Pelo nosso estilo de vida, a gente usa mais protetor solar, a gente está o tempo todo no ar-condicionado, está mais recluso, está mais fechado. A gente é orientado a não se expor ao sol nos horários de maior risco para a proteção da pele. Então a gente foge muito do sol naqueles horários que a gente conseguiria produzir adequadamente níveis de vitamina D. Então é muito importante a gente se atentar para isso e com o público pediátrico não é diferente. A própria Sociedade Brasileira de Pediatria já há alguns anos preconiza que todo bebê seja suplementado com vitamina D. Mas eu queria chamar a sua atenção para a relação da vitamina D na criança e a imunidade. A gente sabe que os infócitos, as células que fazem parte ali da nossa defesa, do nosso sistema imunológico, elas têm seus próprios receptores de vitamina D e que os níveis adequados da vitamina D vão permitir que eles trabalhem, que eles desempenhem o seu potencial. Então sim, a deficiência de vitamina D, ela pode prejudicar a imunidade, todo o sistema de defesa dessa criança. E é muito importante a gente se atentar para isso. Então hoje, é lógico que a gente precisa investir na nutrição da gestante. Desde o casal que se prepara para engravidar, essa gestante nesse momento já tem que estar com níveis adequados da vitamina D, porque na gestação ela é imprescindível. Mas na saúde da criança, a gente precisa também suplementar essa criança e ao longo da vida dessa criança, observar atentamente os sinais clínicos do desenvolvimento e também toda a sua clínica e a parte imunológica. Então aquela criança que tem uma queixa frequente de infecções recorrentes pode estar com seus níveis céricos de vitamina D baixos, abaixos do ideal e isso está fazendo com que ela doeça com mais frequência. É muito comum, especialmente em regiões mais frias, em lugares que as crianças se expõem ainda menos ao sol, em períodos do ano de mais frio, onde em muitas cidades no Brasil, o Brasil é um país continental, então a gente tem diferenças de muitas regiões. Embora a gente tenha observado, as estatísticas mostram que no Brasil como um todo e como em outros países, todas as pessoas estão com uma deficiência, com uma tendência maior à deficiência da vitamina D, mas a gente entende que isso tem que ser voltado para a nossa clínica. Então quais seriam os níveis ideais de vitamina D, os níveis cédicos ideais de vitamina D para crianças? Bom, na minha prática clínica e por todos os estudos que eu tenho realizado, eu observo as referências mostrando que níveis ótimos seriam aqueles pelo menos acima de 40 nanogramas por ml, o nível cérico de vitamina D para criança. É claro que a gente vai avaliar todo o contexto antes de decidir se suplementa ou não, mas de forma geral a gente acredita que acima de 40, entre 40 e 70 seriam níveis ideais, tanto para a mulher que prepara para engravidar, para a gestante, mas também para a criança. Então vale a pena o profissional da saúde, o nutricionista, o pediatra que estão acompanhando essa criança, quem estiver acompanhando essa criança, que está com muita frequência, muito frequentemente adoecida, avaliar os níveis de vitamina D, colher a história clínica, saber se essa criança foi suplementada, se essa gestante suplementou, se ela suplementou enquanto estava amamentando ou não e se ficar em dúvida, de repente, de acordo com a fase da vida da criança, até colher os exames laboratoriais e avaliar a necessidade de suplementação. É muito importante que isso seja feito e que a avaliação bioquímica da vitamina D, a avaliação clínica dessa criança, leve em consideração esse parâmetro. Muitas vezes a gente está lutando para melhorar a imunidade de uma criança, mas os níveis baixos de vitamina D não estão deixando que o sistema imunológico desempenhe o seu papel como deve ser, ok? Então vamos levar essa informação para o consultório, para a nossa clínica e vamos juntos fazer a diferença nessa geração.